Vou mostrar para vocês as peças que eu separei para fazer o vaso para esse vídeo. Eu preparei aqui um pedaço de cerâmica que vai ser o fundo do vaso. Preparei outro pedaço aqui que eu vou fazer as tiras, que vai ser as bordas por dentro do vaso. Aqui eu tenho a massa plástica da marca Iberê que eu vou utilizar, o catalisador, fita crepe e uma lixa. Aqui eu tenho duas peças de revestimento que eu já cortei e fiz quatro pedaços. Fiz aqui os quatro pedaços, olha que lindas essas peças, gente. E é com esse material que a gente vai fazer um lindo vaso para esse vídeo. Já estão todas cortadas. Tem vários vídeos no canal mostrando como que eu meço e como que eu corto essas peças. Já fiz um disquinado aqui, passei a maquita. Vou juntar aqui duas peças e vou encostar os cantinhos, canto com canto ou quina com quina. Vou mostrar aqui para vocês como que vai ser. Dessa forma aqui, olha. Agora, colocar a fita para poder segurar esse vaso. Até eu montar ele, depois eu coloco umas ligas de borracha. Fechada aqui a última parte. Aqui eu tenho borrachas que eu faço de câmera de ar de bicicleta. Só tem que tomar muito cuidado, com o tempo ela vai estourando. Olha isso. Ela vai ressecando, então tem que tomar cuidado para ela não estourar e na hora que a gente está levantando o vaso. O fundo já está preparado aqui. Agora é só encaixar. Eu já passo as medidas para vocês. Feito isso, agora eu vou preparar aqui uma massa plástica para a gente fazer apenas alguns pontos. Que depois eu venho colando com argamassa AC2 e vou colocar telas em todos os cantos também. Eu utilizo massa plástica para poder remover o vaso. Ele não precisa ficar aqui parado 24 horas para poder secar. Então, assim que a massa plástica secar, em torno de uma hora, eu já venho colando com argamassa. Aqui está a massa plástica. Vou preparar só um pouco de massa para fazer alguns pontos. Para essa quantidade de massa aqui, eu vou colocar 10 gotinhas de catalisador. Eu estou utilizando um pedaço de cerâmica, porque depois eu posso descartar isso. Feita essa mistura, você pode pegar uma espátula e passar por dentro do vaso. Eu vou utilizar o próprio dedo fazendo essa aplicação. Vou mostrar aqui para vocês a argamassa que eu utilizo para fazer a colagem definitiva. A argamassa AC2 da Cicla. São pacotes com 20 quilos. E aqui eu já preparei essa massa. Coloca o pó e acrescenta a água e vai deixando numa textura dessa forma aqui. Fica melhor para aplicar. Além dessa argamassa, eu preparei também pedaços de telas, que eu vou utilizar aqui por dentro. Essas aqui são as telas de viveiro. Vou mostrar para vocês como que ficou aqui dentro. Já está bem sequinho esses pontos, eu já posso começar a aplicar essa argamassa. E é isso que eu vou fazer agora. Daqui um pouquinho eu já volto mostrando para vocês o vaso colado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Colagem concluída Mostrar para vocês como que está ficando Gente, olha como ficou aqui dentro Essa borda deu um acabamento tão bonito Agora esse vaso vai ficar secando por dois dias Depois eu retorno para fazer o reboco Para finalizar esse vaso Eu já estou fazendo o rejuntamento E agora eu vou colocar os pezinhos Preparei aqui uma parafusadeira Que vai ajudar a fixar esses parafusos Pezinhos colocados Vou desvirar esse vaso e continuar com o acabamento E agora eu vou colocar os pezinhos E agora eu vou colocar os pezinhos Agora sim, vaso finalizado Com pezinhos colocados Rejunte feito, limpeza O restante que sobrou de rejunte Eu passei aqui por cima Dá um acabamento mais bonito Mostrar para vocês Mostrar para vocês como que está aqui dentro Fica assim Concluído mais um trabalho Obrigado a todos vocês Que assistem meus vídeos Se gostou Não esqueça de deixar seu like No mais é isso Um abraço a todos vocês E a gente se vê no próximo vídeo Deus abençoe Um abraço a todos vocês Um abraço a todos vocês